E aí galera, chegamos aqui no recanto Fermassari, Carminha tá indo lá abrir a porteirinha, ó, essa é a porteira do condomínio, tá galera? Ela adora abrir essa porteira, carinha dela. E aí? E aí pessoal, tudo bom? Bora lá pra mais um vídeo? Aí ó, mas agora ele teve que descer e abrir a outra, ele sempre coloca pra abrir aquela, ó, aí eu falo assim pra ele, agora você tem que abrir a outra, porque essa dele aqui é muito difícil, né, até a gente fazer, e tem dia que tá chovendo, gente, tem que colocar o pé na lama, ó, mas é gostoso, né, hoje tá um solzinho, ó, ai tá gostosinho, agora é mais ou menos o que, umas 10 horas, amor? Às 10 e meia, mais ou menos. Às 10 e meia, né, a gente chegou um pouquinho tarde, a gente quis dormir um pouquinho até mais tarde, dar uma descansada, né, ó, o recanto tá lindo, ó, eu tô muito curiosa, gente, pra ver se eu vejo a Catarina hoje, viu, tô tão preocupada com a Catarina, eu não sei se ela tá presa, né, eu não sei se ela foi embora, e eu tô com saudade dela, gente, eu vejo a hora de ver ela. Eu não acredito, amor, que ela deve estar no cio, ele deve ter prendido ela, tem que ver? É, pode ser. É, tá solzinho, só que tá ventinho também, viu? Eu vi na previsão, gente, que vai fazer um frio, um frio. Semana passada já tava frio, né, que eu gravei aqui pra vocês, que a gente fez a sobrinha, lembra? Mas hoje parece que vai fazer mais frio que semana passada. Ainda bem que a gente tá tudo fechadinho ali, né, ó, não fica tão, assim, não entra vento, mas gelado, gelado fica assim, viu? Ai, mas tão gostoso chegar aqui, né, gente, nesse cantinho maravilhoso. Chega aqui, a cabeça da gente muda, a gente já esquece já o cansaço da semana, os problemas lá de Bauru, nossa, a gente já sorri melhor, sabe? Vocês podem ver a felicidade que a gente fica quando a gente chega aqui, né? Só falta minhas filhas, né, gente, ó, não tô vendo nada das minhas filhas por aqui, né, mas se Deus quiser, hoje vai aparecer tudo, a gente tem que ser otimista. Ai, meu Deus do céu, olha quem apareceu aqui, a nossa filha, a minha princesa, onde que você tava? Tava com tanta saudade de você, hã, que linda, a mãe trouxe comidinha pra você, minha bonequinha, que que você aprontou, hein? Tava de castigo? O que que você aprontou, hã? Fala pra mãe, o que que você apontou? Ai! Fala pra mãe, tava de castigo, né? Hã? Tadinha, gente, não vi ela semana passada, ela faz uma falta nos vídeos, todo mundo comentou. Ó, o pai já foi pegar uma raçãozinha, tá esperando a raçãozinha do pai, hã? Pai, já vai pôr comidinha pra você, minha boneca? Sabia que todo mundo tava com saudade de você? Hã? Aqui, ó. Olha, gente, nossas filhas postiças. Ai, que linda! Ó, aí, né, deixa um pouquinho pra cada... Ah, até a Siriema a gente trata, ó. Vocês até falaram, deixa milho aí pra elas, mas eu não sei se é porque eu pus na varanda, devia ter posto na grama, né? Elas não vieram comer, gente, ó. Tá aqui o milhinho, e a minha planta também tá aqui, ó. Deixa eu ver se ela tá muito seca. Ai, tá um pouco, ó. A minha escova de dente. Não, gente, isso aqui é a escova que eu escovo a couve, gente, a escova da couve, tá? Eu deixo aqui, eu passo lá na couve pra tirar os ovinhos, né, das borboletas. E aí, tá boa a comidinha, princesa? Catarina? Ó, gente, Catarina acabou de comer e já foi aprontar. Olha ela rolando na grama lá, não sei se dá pra vocês verem lá, ó. Sabe o que ela tava fazendo? Ai, acho que não dá pra ver. Correndo atrás do gado. Catarina? Tá aprontando, Catarina? O gado foi lá pra cima, ó. Vem, vem. Vem. Olha lá, agora ela tá subindo pra lá, não quer vir pra cá. Não sei se tem alguma carniça ali, gente, porque ela não tá nada cheirosa, viu? Se ela não tá rolando em uma carniça, que cachorro tem disso, né, de rolar nas carniças, né? Olha lá, ó. Aí o gado subiu. Olha o tempinho, como que tá, gente. Será que vai chover? Ó, aqui é o quintal do meu vizinho, ali é do meu primo, ó. As árvores estão todas grandinhas já, né? Olha quanta mandioca boa aqui do meu vizinho, gente, ó. E aqui o tatu não veio, viu? Olha que linda que tá as mandiocas dele, ó. Ó, gente, o nosso filtro, ele absorveu bastante a água. Olha a parte de baixo, ó, como ficou bem escura, tá vendo, ó? Agora, deixa eu ver aqui se tá vazio, ó. Mas eu enchi ele só aquele dia. Eu acredito que não dá pra tomar ainda. Deixa eu ver se tá saindo. Ó, eu acho que ainda vai ter que deixar mais um pouquinho. Eu acho que eu vou trocar essa água aqui e deixar mais um pouco, né? Pra ficar bem limpinho, ó. Porque essa parte de cima ainda tá clarinha, mas a parte de baixo, ó. Gente, nosso lago hoje tá tão bonito, tá tão florido, ó. Ficou bem aberto, né? Depois que eu fiz a limpeza. Ó, as florzinhas aqui, que bonita que tá, ó. Ó, a Bom Dia, né, que cada um tem um nome. O cravinho, ó. Esse cravinho tinha um ali e a formiga comeu ele, viu? Olha que bonito, ó. Ó, esse cravinho amarelinho também, ó. Eu conheço como cravinho, não sei como vocês conhecem. Ó, a hibisco ali tá bonita. O laguinho, ó. A fonte não tá funcionando porque tá sombra agora, né? Ó, essa florzinha roxa é muito linda, ó. Só faltou mesmo a florzinha branca, né? Olha essa daqui que linda, né? A Cosmo, ó. Ah, e tem uma amiga, ela falou que conseguiu comprar. Ai, Lu. Ela conseguiu comprar de outras cores. Amiga, eu também quero comprar, viu? Eu vou ver se eu acho aqui em Bauru, mas eu achei só pela internet o frete. Era mais caro do que as próprias sementes. Então, eu vou ver se eu acho em Bauru pra mim poder comprar. Mas tá bem bonito, né, ó. Que lindo. O Eduardo tá ali agora, ó. Acho que ele vai cortar umas lenha pra gente poder acender o nosso fogãozinho, né? Porque a gente não abandonou, não, viu? A gente ama o nosso fogãozinho. A gente tá com uma ideia aqui que a gente vai compartilhar depois com vocês. Uma ideia muito top. E o que a gente vai fazer hoje no fogãozinho, amor? Se der tempo, né? Porque é tão corrido aqui, gente, que às vezes nem dá tempo, né? Bolinho de chuva. Um bolinho de chuva pra nós tomar um cafezinho? Você gosta de bolinho de chuva? Bem, né? Cai bem, né? É, vixi, Maria. Fica bom demais. E olha o céu, gente. Que céu lindo, né? Eu chego aqui, eu fico admirada com esse céu que eu não consigo nem observar lá em Bauru. Gente, fala pra mim aqui, ó. Eu quero que vocês comentem. Quem que sai cedo de casa e já olha pro céu? Não dá tempo, gente. Não dá. É muito corrido. Aí, chego aqui, como a gente tá no alto, ó. Eu consigo observar tudo o céu, ó. Se aparecer um ET por aqui, acho que eu consigo ver. Né, amor? Aparecer um ET aqui, a gente consegue ver, né? Porque aqui parece que ele é muito mais aberto do que lá em Bauru, né, ó. Olha que coisa mais linda, né? Ó, acho que vai cortar esses galhos aqui, ó. Esses eucaliptos aqui, ó. Que a gente teve que derrubar lá de baixo, lá, ó. Por causa que tava fazendo sombra, né, na banana. Sim, aqui eu já trouxe o meu machado. Seu machado. E já precisando do machado de verdade, né, amor? E é bom que dá pra cortar certinho, né? E tá bem sequinho esse, que essa semana acho que não choveu. Ah, amor, choveu aqui sim. Choveu, né? Choveu. Será que vai pegar fogo? Eu ia falar que não choveu, mas choveu sim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, gente. Quando a gente comprou aqui, esses eucaliptos aqui, ó. Já tava cortado, tá vendo? E eles tão secos, ó. Porém, o que que acontece? Quando a gente vem com o carro, a gente enrosca debaixo do carro, ó. E a gente tava esperando a gente comprar um machado, né, pra gente poder cortar, né? Cortar rente com o chão. Ó, tem uns ali pra frente que a gente cortou que ainda brota. Mas esses aqui que cortaram, ó, tá sequinho, ó. Agora o Eduardo tá fazendo um experimento ali, ó, com a maquita, pra ver se dá certo, ó. Como que você fez? Você errou embaixo? Não, eu passei ela aqui, viu? Eu vou fazer nesse daqui, ó. Aqui, ó. A gente tava esperando o machado, né, amor? É, então. Vem aqui, ó. Ó, ele já cortou. Eu não continuei gravando, cortei pra vocês por causa do barulho, né, da maquita. Mas, ó, ele fez bastante corte, né, amor? No toquinho, né? É, eu vou batendo aqui. Agora vai batendo, ó. Dá muito trabalho. Se fosse com o machado, né, ia ser bem mais fácil. Porque já chegava com o machado. Mas, gente, tá enroscando o carro, que ele gostou, tá estourando o pneu, né? Não é? Esses aqui, porque o restante que tinha aqui, que a gente cortou depois, ainda tão verdes ainda, né? Tem uns que brotam, né, Eduardo? Tem uns que brotam ainda, gente. Agora esses aqui tão bem sequinhos, ó. Não sei se morreu, se colocar algum produto que morreu, não sei. Mas tem bastante, amor, pra você fazer, hein? Sabe o que você faz? Cada vez que você vir... Tirar um... É, porque, ó, tem três aqui, tem outro ali. Não vai dar, não, muita coisa pra você fazer, viu? Eu acho, né? Ó, gente. Aquela hora eu falei que a Catarina tá correndo atrás do gado, ó. Esqueci de fazer essa observação. Semana passada não tinha gado, né? E olha agora o gado, ó. Colocaram, ó. Ah, eu adoro dormir com o barulhinho deles aqui. À noite eles chegam bem pertinho aqui, ó. De dia eles não vêm muito, não, ó. Tão até correndo, ó. Por causa dos cachorros, né? Que correm atrás, ó. Aí, galera, ó. Tanquei esse toco aqui, ó. Aquele ali, ó. E o outro aqui, ó. Aí, ó. Tanquei também, ó. Aí, devagarzinho, a gente vai arrancando. Carminha tá ali, ó. Na lida. Alguém tem que trabalhar, né? Nessa... Alguém tem que trabalhar aqui nesse recanto, né? É, isso aí, ó. Combinado aí o capinar, não é? É isso aí. Você constrói, eu capino. Mas eu ajudo você a construir, viu? Pode pegar lá o seu chadãozinho. O que? Chadão? Ele me ajuda. É. Hã? E você não acha que tá sufocando essa muda aí, não? O certo era cortar uns galhos. Não, primeiro tem que colher o feijão, ó. Todo mundo deu dica pra gente colher o feijão. Mas ele agora, ele não tá nem verde nem maduro, entendeu? Ele tá de vez. Então, acho que eu vou esperar ele secar pra gente colher e fazer um cozinhado, né? Tá bonito, ó. E o vento deu uma desgaiada nele, mas mesmo assim, ó. Ele não caiu, não. Ele tá bonito assim porque ele tá carregado, ó. Ele tá verde ainda? Ah, eu acho que ele não tá nem verde nem maduro. Vamos abrir um pra ver. Abre aí, ó. Eu acho que ele tá, ó. Tá vendo? Ah, tá. Acho que tem que esperar mais um pouquinho agora. Entendi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente tá cavucando a terra aqui, ó. Esse passarinho, ele fica atrás da gente. Olha aqui que bonitinho. Ele gosta de pegar as sementinhas que vai ficando, né? Algum bichinho, né, ó. Olha, ali tem um João de Barro também, ó. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Sim, sim. Olha lá. Ligeiro, né, ó. Ó, esse daqui ele é mansinho, ó. Fica atrás da gente. Nossa, o que é isso? Outro? É um passarinho aí, ó. Nossa, o gente já caiu de uma pedra. Aqui no chão, aqui, ó. Pra cá, né? Ah, é outro sabiazinho, ó. Uma gracinha, né, ó. Ó, mas eu vim mostrar outra coisa pra vocês. Lembra que a gente fez a lira aqui, ó. Pra plantar as batatinhas, até que a gente plantou. Então, aqui tem uma, ó. Só, gente, que não nasceu todas, viu, ó. Tá vendo? Tem uma, acho que ali. Aqui, ó. Ali nas pontas tinha alguns pés, ó. Mas sumiu. Não sei o que aconteceu. A gente plantou a batatinha. Lá em cima, onde vocês viram, também foi a batatinha, viu? E lá deu um monte, né? E aqui, ó, não sei o que aconteceu. Teve gente que falou, Fer, você tem que plantar a rama. Mas lá em cima, gente, eu plantei a batatinha mesmo e deu certo. Mas aqui não deu não, ó. Vou aproveitar que tá brotando lá e vou replantar novamente, né? Ó, gente, tirei até a blusa aqui, ó. Porque deu calor, gente. Mexer com inchado essas coisas dá calor, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês o chuchu. Lembra que eu plantei o chuchu? Então, eu plantei quatro, né? Teve dois que deu certo. Outros dois não. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O bom que a gente consegue fazer nos testes, né, gente? A gente vai mostrando o que vai dar certo, o que não dá, ó. Esses dois estão brotando, ó. Que eu plantei de ladinho, tá vendo? Porém, gente, eles estavam melhor do que esses aqui, que já estavam podres, ó. Esses não brotaram. Porque eu acho que também, gente, eu enterrei muito ele, né, ó. Deixa eu ver aqui embaixo como que tá. Ó. Tá com cara de que vai brotar? Não. O que eu vou fazer agora? Vou pôr ele de ladinho agora, né? Deixa eu ver esse aqui, ó. Porque meu pai falou que dava, mas o meu pai, acho que ele não coloca tanto assim na terra, né? Acho que eu enterrei demais, ó. Vou pôr aqui de ladinho também, quem sabe brota, né, ó. Tá vendo, ó. Mas aqui ficou legalzinho, né? Pra esperar agora, né? Ó. O quiabinho. Aí tinha um aqui, né? E mais dois ali que sumiram também. Não sei o que aconteceu. Preciso arrancar esse mato, ó. Beirando a horta, tá vendo, ó. Tá vendo, ó. E aí Tchau. Ó, gente, já vou fazer o bolinho de chuva, né? Vou fazer bem pouquinho, só pra mim e o Eduardo mesmo, um ovo dá. Vou pôr umas, acho que umas quatro colheres de açúcar, meio rasinha, né? Uma colherinha de margarina, mexer bem agora, né? Ó, mexer bem. Agora eu vou pôr a farinha. Ó, vou pôr um copinho de farinha, mas eu vou pôndo aos poucos. Pra ir misturando bem, né? Olha a caca que eu já fiz, ó. Tá molha ainda. Esse copinho aqui, ele é 250 ml. Aí o leite, gente, eu vou pôr aos pouquinhos, porque eu não gosto que ele fica muito mole, porque senão ele fica muito encharcado de gordura. Eu não sei como que vocês fazem, mas eu prefiro um pouco mais durinho. Eu acho que ele mole, ele encharca mais, sabe? Então eu vou pôndo aqui aos pouquinhos, né, ó. Mexer bem, né? Ó, gente, mexi bem, ó. Ele não tá muito mole, não, ó. Mais ou menos esse ponto aqui. Ó, vou pôr meia tampinha aqui de fermento, porque uma tampinha é equivalente a uma colher, né? De sopa. Então meia, né, vai dar meia. Meia colher de sopa ou uma de sobremesa, né? Ó. Agora que vem o pulo do gato, né? Não sei se todo mundo faz assim, mas eu aprendi uma coisa bem diferente. Espera um pouquinho. Ó, vou picar, gente, uma bananinha, ó. Aí cada colherinha que eu pegar, eu coloco a banana junto. Nossa, fica muito gostoso. Eu não sei, né? Tem gente que não gosta, mas a gente lá em casa adora, ó. Só que eu acho que uma ainda é pouco, tá? Mas é a única que eu tinha. Porque acabou todas as minhas bananas, ó. Agora tem que mexer de levinho, né? Pra não quebrar muito. Agora pra lá ver se o óleo já tá bem quentinho. E eu vou ter que pegar duas colheres, viu, gente? Porque essa daqui não vai dar pra me tirar. Ó, peguei duas colheres, gente, pra ficar fácil da gente pôr aqui, ó. Senão ele gruda, né? Eu acho que tá muito quente, viu? Ó. Gente, só que tá muito quente esse óleo, ó. Vou ter que tirar o óleo, gente. Esse aqui, vou virar rapidão, né? Tem que esperar esfriar, tá muito quente. Ó, gente, deu uma esfriadinha agora, ó. Tô colocando novamente. É rápido, né? Uhum. O duro, gente, que eu tô sem escumadeira, ó. Não sei nem como que eu vou tirar daqui, né? Ó, coloquei mais aqui. Vamos pra chegar mais rápido, ó. Mas daqui a pouquinho, ó, chega tudo. Ó, gente, deu esse tanto aqui de bolinho, ó. Porém, ele ficou escurinho porque a gordura tava muito quente. E agora eu coloquei aqui, ó, uma canelinha com açúcar. Ó, aí eu vou passar os bolinhos, ó. Eu gosto que fica tudo do mesmo tamanho, mas ela tá tão quente, gente. Eu fui jogando rapidinho, ó. Vou dar uma misturadinha. Era bom ter uma travessinha maior, né? Aí eu vou dar uma misturadinha aqui e a gente já vai tomar cafezinho. Bora tomar um cafezinho, né? Na verdade, não é nem café da tarde, nem café da noite. Porque olha lá, gente, já tá escurecendo já o cafezinho da noite, né? É, o solzinho já se escondeu já, né? É, experimentar se o cafezinho tá bom, né? Bom, agora vamos experimentar o bolinho, gente. Ele, eu não sei se ficou com óleo, precisa ver. Porque a gente tava sem a escumadeira, né? Então eu fiquei com medo de ficar encharcado, né? A gente tirou com o garfo, né? Mas vamos ver. A bananinha aqui embaixo, ó. Ficou muito bom, deixa eu ver. E ele não tá encharcado, viu, gente? Esse molinho aqui é a banana. Nossa, muito top com banana. Se vocês não fizeram, façam um dia que vocês vão gostar. Porque é muito bom, viu? Acho que nós não jogamos mais hoje, hein? Eu acho que não. Eu acho que não é o que vocês vão gostar. Gente do céu, café da tarde mesmo, né? Porque já tá escurecendo. Acho que a gente nem vai jantar agora. Nossa, ficou bem sequinho, viu, gente? Façam essa receitinha que vocês vão gostar. A única coisa é que o meu fogo tava muito quente, ficou bem moreninho, né? Aquele bolo de banana que eu fiz, gente do céu, vocês não vão acreditar. Acho que foi o melhor bolo que eu fiz na minha vida. Eu acho que é porque eu bati na mão, gente. Ficou muito saboroso. Eu já fiz dele em Bauru e não tinha ficado tão gostoso desse jeito. Então, ficou muito bom. E se você fez o bolo de banana, escreve aqui embaixo, tá? E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de clicar no gostei, de se inscrever no canal se não for inscrito, tá bom? Um super beijo. Senta o dedo no like, galera. Até o próximo vídeo. Tchau!